Carol e Carlos, olhando para a história de vocês, eu posso dizer que a história de vocês é uma história de sucesso. Amar. Amar é sucesso. Ainda crianças se conheceram. Tudo começou com um empréstimo de fone de ouvido. Because all I know is beside a love. Your eyes look like coming home. All I know is a simple name. Everything has changed. All I know is you held the door. You'll be mine and I'll be yours. All I know since yesterday is everything has changed. Livemos mais anos de vida juntos do que anos antes de nos conhecer. Crescemos e amadurecemos juntos. E eu nem sei mais quem eu era antes de você. A gente se completa nas nossas diferenças. You don't know, babe, when you hold me, and kiss me slowly so sweet as things. And it don't change. If I had it my way, you would know that you are. Ao falar sobre você, é difícil não citar como somos opostos. E é justamente por isso que você me atrai e me completa. Apesar do nosso casamento ser sobre mim e você, a expressão desse amor é a nossa filha. Quando eu descobri que a gente estava grávido, eu pedi somente por três coisas. Saúde, uma menina e que tivesse exatamente a sua personalidade. Ou seja, queria outra pessoa exatamente como você. Esse é o tanto que eu te amo e gosto do seu jeito comigo. You never know, you never know, what you've got until it's gone. But heaven knows, that when we're old, she will be forever young. Tonight we send an angel home. Sing her, sing her, sing her. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu pra sempre vou lembrar de uma das coisas mais significativas que você falou pra mim há anos, quando realmente decidimos que valia a pena a gente juntos. Você me disse. Eu percebi que o que todo mundo buscava, eu já tinha encontrado. E que bom que pudemos nos encontrar tão cedo. E desde então eu tenho certeza que a gente sempre é e será a melhor escolha. Oh, 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 oh. How can't the world be so damn cold? Oh, 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 oh. Together we are not alone. Oh, 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 oh. Tonight we send an angel. Oh, 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 oh. Quem somos e quem nos tornamos está diretamente relacionado a quem nós amamos. Oh, 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 oh Obrigado.